Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. O Ministério Público do Amazonas investiga a denúncia de suposto abuso sexual cometido por um diretor de uma escola municipal contra alunos e mães. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, o Ministério Público do Estado do Amazonas investiga uma denúncia de um suposto abuso sexual cometido por Elivan Pinheiro Dantas, diretor desta escola da rede municipal contra alunos e mães. A denúncia foi feita em março por pais de alunos da escola de educação especial André Vidal de Araújo, que fica aqui no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com o Ministério Público, foi instaurado um processo investigativo que está em fase de análise de documentos e informações solicitadas para a Secretaria Municipal de Educação. O relato foi encaminhado para a 55ª Promotoria de Justiça, especializada na proteção dos direitos humanos à educação. Uma vítima que não quis ser identificada informou que teria sido alvo de assédios e até mesmo de ameaças e agressão feita supostamente pelo diretor. Professores e pais de alunos estavam aqui ainda há pouco e eles defendem o diretor dessa acusação. É uma denúncia que não está correta, é uma injustiça, né? O que estão fazendo com a pessoa do diretor, né? O nosso gestor é uma pessoa digna, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que trabalha em prol dos nossos filhos. O carinho que tem pelo agente, isso aí é uma mentira. Quem inventou isso aí, isso não existe. Além de agressão, o diretor teria sido flagrado apalpando os seios de uma aluna com deficiência auditiva. Ele também é suspeito de desviar merenda e prejudicar as refeições das crianças que passariam semanas com uma dieta pobre. O documento com a denúncia foi analisado por uma promotora que ressaltou que se o abuso sexual for confirmado, deve configurar crime de improbidade criminal, podendo ocasionar consequências na esfera criminal. Bruno Fonseca para o Boletim em Tempo. Treze presos da unidade prisional de Humaitá, no interior do estado, foram transferidos para Manaus na tarde dessa terça-feira. Os presos foram escoltados por agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e levados até o Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174, onde devem aguardar o julgamento. E este ano, o Brasil bateu recorde no número de inadimplentes, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito SPC. Cerca de 61 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. A Tailane sabe bem o quanto é ruim ficar com o nome sujo. Ela já teve o CPF negativado três vezes. Eu não posso ter cartão de crédito por causa do nome que é sujo. Não dá para ir em uma loja, sei lá, tirar um cartão de loja, nada mais. A jovem é compulsiva, compra sempre que dá vontade e costuma cometer um erro comum entre os brasileiros, gastar mais do que pode. Compro bastante mesmo, não importa o valor, eu estou comprando. Então, mas assim, meu jeito, hoje em dia já sou um pouco mais, bem mais cautelosa, na verdade. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, só esse ano foram registrados 61 milhões de inadimplentes no Brasil. Um recorde. Apenas no mês de maio, 900 mil pessoas entraram nessa lista de devedores. Um dos grandes motivos é que às vezes o brasileiro, as economias são apertadas, o salário é pouco. E além disso, a falta de organização nas finanças acaba atrapalhando. Já aqui no Amazonas, 375 mil pessoas estão com o CPF negativado. Um número alto, mas que vem diminuindo desde o início do ano. Os motivos são vários, inclusive o baixo índice de demissões aqui no Estado. Então, todos nós temos dívida, mas quando eu perco meu emprego, eu viro inadimplente, que eu não consigo pagar. Isso é um ponto principal. Depois, nós temos uma situação das pessoas gastarem mais do que recebem. E se tornam inadimplentes. Mas em âmbito nacional, a situação é realmente complicada. A cada 10 pessoas acima de 18 anos, 4 estão com o nome sujo por causa de dívidas atrasadas. Estou tentando juntar um dinheirinho aí para a gente tirar a dívida do banco aí, quitar a dívida no banco. Bom, meu nome está negativado, mas não é porque eu deixei de pagar, eu fiz compra no meu nome para outras pessoas. Aí, está negativado. É, não tem muito o que fazer. Para este economista, o único jeito mesmo é economizar. Tentar primeiro economizar, isso é a primeira coisa. Então, às vezes a gente faz muitas saídas, sai para almoçar, para jantar, tentar comer mais em casa, tentar controlar um pouco mais as contas de casa, telefone, luz, isso ajuda. Mas não só isso, tentar pelo menos sempre, todo o salário que você receber, tentar guardar pelo menos 10%. A expectativa é que com os saques das contas inativas, o número de inadimplentes diminua no Brasil. E olha, os trabalhadores que ainda não sacaram o FGTS das contas inativas, tem até segunda-feira para fazer isso. Nas agências, movimento tranquilo, mas ainda tem trabalhador na dúvida. Você já verificou o seu FGTS? Não, ainda não no momento. Sabe se tem saldo? Eu acho que eu tenho, né? Vai dar uma olhada agora, então? Isso, é. Quem tem saldo nas contas inativas do FGTS pode sacar até segunda-feira, 31 de julho, quando termina o prazo. E agora deixou de valer o calendário de aniversários. Ela pode sacar até R$ 1.500 sem cartão cidadão, apenas com a senha. Pode sacar até R$ 3.000 nas salas de autoatendimento com o cartão cidadão. E acima disso, tem que ser dentro da agência. Mas ela também pode verificar, quem tem conta corrente, pode verificar para ver se o crédito já não entrou lá na conta. No Amazonas, mais de 270 mil trabalhadores já sacaram o FGTS. Ainda mais para quem está desempregado. É só para ir pagando conta, para tentar se manter, que hoje em dia está complicado o trabalho. Foram pagos mais de R$ 350 milhões aqui no Estado. Quem não sacar até segunda-feira, perde a chance de retirar o dinheiro agora. Os saques das contas inativas só vão poder ser feitos como aposentadoria ou depois da conta ficar três anos ininterruptos, sem movimentação. E nessa terça-feira foi comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Uma missa em homenagem ao santo foi celebrada na Praça 14, Zona Sul. Cânticos e orações. As homenagens dos fiéis católicos são para o santo que protege os motoristas, os viajantes e os peregrinos. São Cristóvão, que significa aquele que carrega o Cristo. Ele foi uma espécie de barqueiro, de balseiro, que ajudava as pessoas a atravessarem os rios, por causa que eram muito perigosos. Então ele fazia esse serviço lá na região onde ele morava. Na missa que homenageou o santo, chaves de automóveis e carteiras de motoristas foram benzidas. E na igreja encontramos seu Américo, motorista aposentado, que garante, recebeu muitas bênçãos de São Cristóvão. Porque eu pedi tanto, nunca bater ninguém, nunca matar, entendeu? Então alcancei tudo isso graças ao meu divino Espírito Santo e estou feliz. Há mais de 30 anos, seu João também é motorista e quase toda a família dele vive dessa profissão. Para eles, 25 de julho é dia de agradecer. Já tenho 37 anos de repartição pública, dirigindo e enfrentando estradas e locais de difíceis acessos. E graças ao Padroeiro São Cristóvão, a gente consegue levar os nossos pesquisadores, os nossos amigos, os nossos parentes, lhe de volta para suas casas com bastante segurança. Os festejos em homenagem a São Cristóvão acontecem na igreja que leva o nome do santo, no bairro Praça 14, há 57 anos. E hoje é comemorado o Dia da Vovó e nessa data especial nós vamos mostrar a história de uma vovó que é exemplo de alegria e juventude. Para superar os problemas, ela se fantasia de personagens famosos dos desenhos. No Dia dos Avós, eu estou aqui para contar uma história pra lá de divertida, de uma vovó super alto astral e criativa. Olhando assim, a gente acha que a vovó Sol é uma vovó comum, não é? Mas não é não, viu? A gente vai mostrar como ela se transforma para esquecer os problemas e viver um conto de fadas. Vamos lá, vovó? Bora lá! Vamos! Solange Amorim do Nascimento ou a vovó Sol, aos 50 anos de idade, voltou a ser criança no mundo cosplay, que é a arte de se fantasiar e interpretar personagens, principalmente de games e de desenhos animados e animes, os desenhos japoneses. E olha ela aí vestida como a famosa fada madrinha do ogro Shrek. A vovó Sol literalmente incorpora os personagens e faz isso há três anos, influenciada pela filha Jéssica, que garante, a mãe mudou para muito melhor depois que aderiu ao cosplay. Antes a minha mãe não queria nem sair de casa, ela não gostava de tirar foto, ela não gostava de nada. Até que um dia a gente conseguiu levá-la para o evento, ela começou a se encantar com aquilo, como eu falei, e ela começou ali a pular etapas na vida, ter uma mudança gratificante e hoje ela é uma mulher super para cima. Quem nasceu nos anos 80 com certeza se lembra do clássico desenho animado A Caverna do Dragão. E a vovó Sol é super fã também, por isso decidiu se vestir assim, como o mestre dos magos. Com as fantasias, ela já ganhou seis premiações em medalhas e até uma viagem a São Paulo, onde, é claro, participou de um evento cosplay. Eu consigo levar para as crianças, para os adultos, um pouco da minha felicidade. É o momento em que eu esqueço do que acontece hoje, dos problemas, das contas que a gente tem muito, né? E passa para esse mundo de faz de conta, onde lá tudo é permitido. Tudo é permitido mesmo para quem vê o lado bom da vida. A vovó Sol tem 14 fantasias e nelas o investimento foi de 3 mil reais. Ela diz que é pouco, já que trazem tanta felicidade. E nesse 26 de julho, dia dos avós, a nossa vovó cosplay dá um recado para quem não quer deixar nunca de ser feliz, independente da idade. A vovó não é só para fazer tricô, crochê e ficar no fogão. É para ser feliz também, para se divertir. Afinal, nós estamos aí justamente para isso, para ser feliz. Feliz dia dos avós. Obrigada. São 10 horas e 9 minutinhos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho